Eu paro, porque várias fotos batem e eu estou assim. É uma pessoa que tem um AVC, coitado. Bom, em primeiro lugar, preço desculpas pela roupa. Esqueci o sapato em casa na correria, mas você não é quando fiz em casa? E aí, vim com esse sapato com terno e gravata, ia ficar pior ainda, né? Então, peço desculpas que eu me senti empelado aqui. Bom, eu trabalho no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, trabalho dentro de casa da Rússia, já há 18 anos, e só trabalho lá e pergunto, se é só trabalho aqui, eu falo, ah, feira da rua, desculpa. Não, a gente não trabalha nem tempo. É uma área que eu escolhi há 19 anos, minha mãe morreu sem entender, minha família também nunca entendeu, agora estão começando a entender. Mas é uma área apaixonante e, ao final do dia, eu vou discutir com vocês como que está o maior panorama nacional e quais são as nossas perspectivas de curto, médio e longo prazo, baseado no que aconteceu em mais de 80 países. Em segundo lugar, eu queria muito agradecer aos organizadores, ao Casal 20, né, Luciano Tibó, agradecer à doutora Iris, ao pessoal do Hospital Geral do Estado, muito, gostei muito de parabenizar pelo evento, isso é muito importante para o nosso país, muito importante para o Estado. E nesse teatro ruchoso, olha aí, você nunca viu umas mesas desse jeito, tudo é casalzinho, não é? Tem um pedido de lá, se tem um casalzinho aí, não sei o que, não. Aí você, olha você mesmo, olha para trás da parte, não. Se tem um casalzinho também, não? Não, né? Bom, então, eu acho que nós vamos ter... Ah, lá também não tem problema, não. Não? Não sei. É... Eu acho que alguns dos temas escolhidos foram muito interessantes, e eu posso falar para aqui algumas das nossas coisas bem interessantes que mudaram. É um tema de algo absolutamente de importância na emergência. Não sei se é cardíaca, houve uma mudança, ela é até um pouco discrepante em relação aos cardiologistas. O tema de glicemia tem algumas coisas muito interessantes também que mudaram. E o que eu falei para eles? Nós temos um palestrante nosso, que vai realizar o melhor, que é o Lucas Amor, acabou de dar uma aula de anaclaricia, que é uma aula de duração. E aí eu vou passar o link para a empresa, e elas passam para vocês. Vocês podem baixar, inclusive a aula inteira, assistir pelo YouTube. Uma aula de duração, manda os slides também juntos. E aí a gente não compromete, morrendo, e aí não acaba não discutindo. Pode ser, pessoal? Bom, esse aqui é o livro, fala da, diria que é a bíblia do emergencista. Um dos povos mais importantes considerados no mundo, que é o manejo da Via Era. Esse é o livro do Dr. Ron Walls, que é o chefe da Harvard. E agora, esse é um discípulo dele, Calvin Brown, que já li duas vezes no Brasil. E esse é um livro, realmente um livro de cabeceira. Um livro de umas quatrocentas páginas. E acabou de sair a edição nova dele agora em junho, julho. E essa é uma das poucas situações que um livro, ele manda mais dos seus artigos publicados. Muito interessante. E a experiência que eles têm, é um negócio gigantesco. Então eles dão um tecido, inclusive, o que vai acontecer nos próximos anos. Eu ainda não tenho um PDF de pirata, gente. Mas eu costumo ter tudo. Comprei, eu sempre compro, obviamente. Mas eu também gosto de pirata, só de mim. Então, intubação de sequência rápida é a base do manuseio da Via Aérea da Emergência. Foi uma coisa criada pela Medicina de Emergência. Não pela anestesia, não pela medicilista. Isso aqui é uma criação 100% de Medicina de Emergência. E o que é a definição dela? É a administração praticamente simultânea, uma atrás do outro. Lembrando dos casais aqui. Após uma pré-oxigenação de um sedativo e de um bloqueador neuromuscular. Com a finalidade de intubar sem ficar um buzano. Sem ficar um buzano. A gente estoura o estômago. O domínio e a espira quase sempre é fatal. Então essa é a definição. Praticamente esse slide aqui na aula. Eu vou passar para o próximo tema então. A situação simultânea, praticamente. Após apenas uma pré-oxigenação de um sedativo e um bloqueador neuromuscular. No mesmo estado de São Paulo, mais de 95% dos departamentos de emergência não usam o bloqueador neuromuscular para intubação. Não sei qual é a experiência de vocês aqui. Todo mundo é médico? Todo mundo é normal? Não vou perguntar porque ninguém vai levantar, todo mundo vai levantar ou não vai levantar então. Assim, os estudos da década de 90 já, eles já mostraram que quando se usa a técnica da instrução de sequência rápida, a taxa de sucesso chegava a 90, 98%, que é uma coisa inusitada. Por quê? Porque a intubação do departamento de emergência é uma intubação complicada. É um paciente que você nunca viu ou está ao conhecer agora. Muitas vezes com um golpe, com cesta respiratória, com hipotensão, com via aérea potencialmente difícil, que é totalmente diferente de uma intubação no UTI, a maioria das vezes, e diferente de uma intubação no centro cirúrgico. Condições absolutamente ideais. A intubação da emergência, ela é a mais difícil mesmo porque você se lida com o inesperado. E mesmo com isso, os estudos começaram a mostrar uma taxa de sucesso muito alta. Esse outro estudo aqui também, que foi bastante interessante em 2005, com 31 emergências de 3 países, com quase 7.500 intubações. Olha que interessante. Aqui eles já passaram a ver o sucesso da intubação de sequência rápida durante a residência. No primeiro ano da residência, sucesso na primeira tentativa, 72%, aumentava para 80% em intubações seguintes. Na segunda ou terceira tentativa, mas 80% das vezes ele conseguia. O residente de segundo ano, 82% na primeira tentativa. O residente de terceiro ano, 88% na terceira tentativa. Conseguiu de fato intubar em 89%, conseguiu intubar em 94%. E o médico assistente já chegou a 98% de sucesso. Eles desmontaram o quê? Que realmente a residência de emergência conseguiu treinar a um nível de suficiência que foi aumentando ano após ano. 70% chegou habitualmente, aumenta 95%. Aqui também, já em relação a comparação de intubações baixos de sucesso para mim, talvez, sempre. E aí, a pergunta que se faz, por que se intuba hoje em dia pela intubação de sequência rápida? Porque você consegue boas, ótimas condições de intubação em um período de tempo muito pequeno, um período de tempo muito curto. Essa técnica diminui uma das coisas mais perdíveis na intubação da emergência, que é a aspiração durante o procedimento. reduz os efeitos adversos da intubação. Isso a gente muitas vezes não tem noção, mas o fato de você colocar o laritmoscópico na via aérea, e você ficar olhando e tentando, isso traz uma série de mecanismos de liberação hormonal, resposta catecolabinérgica, resposta polinérgica, interação de mediatores, aumento da pressão intracraniana, enfim. O fato da hora de você ficar laritmoscópico, isso é muito ruim, que é o usual, antes dessa técnica, que era dar uma pequena dose do sedativo, então olhar, não intubou mais outra dose do sedativo e tenta. esse procedimento ficar olhando, vendo se está bom, se cedo ou não, isso é muito ruim. Isso se associa a complicações. Então, pela técnica, você diminui muito esse efeito adverso da manipulação de guias aéreas. E o mais importante de tudo, nada disso teria importância se cientificamente, do ponto de vista de publicações, de trabalhos de boa qualidade, não tivessem mostrado o quão é efetivo. E o que é interessante, que eu acho, pelo menos na nossa experiência no HC, é que os anestesistas passaram a assistir as nossas aulas de manipulação de cereais análogos. Porque eles não usavam, por exemplo, o glútenorâmico neuromuscular que a gente costuma usar. que é substituível também. Disse por quê? Porque muitos anestesistas acabam tentando também o T1 com o Socorro, eles têm um manejo com guia aérea em condições. O paciente é misturante, é feita a avaliação na guia aérea, já se sabe se é difícil ou não, o paciente está lá em jejum, tranquilão, é totalmente diferente do nosso dia a dia. Então, essa foi uma criação também do grupo lá do On-Walk. Pra quem sabe, ele fala que a equipação de sequência rápida são sete pis. Ah, é só que tem um P importante aqui, que é esse aí, que eu analisei a introdução. Mas os outros têm algum sentido bastante interessante. Então, o P de pré-coxigenação, de preparação, desculpa, que é porque você vê a ciência de que o paciente precisa estar. Se possível, obviamente, se for uma situação de parada imunente, não dá. Mas a intubação que o paciente precisa entubar agora correndo. Pega um acerto venoso, calibroso, se possível dois, se for um tenso. Chegue o material, chegue o tubo, chegue o larinoscópio, veja se tem aspirador, peça as drogas, escolha que drogas vai usar. E tente entubar numa condição adequada, sem correr desnecessariamente. Quando precisar, obviamente, que a gente vai fazer, mas na maioria das vezes, não. Até porque não tem situação de sequência rápida, não aplica parada. Então, a técnica do paciente não está em parada. Tem parada, tem a intubação imediata, se indicada, se necessária, num primeiro momento. A pré-oxigenação, o que eles mostraram? Se você pegar a máscara de ambu com o reservatório, fluxo de oxigênio alto, 15, 20 litros por minuto. E você colocar o ambu no paciente, sem ambuzar, só colocar a máscara com alto fluxo de oxigênio, você consegue fornecer uma boa oxigenação, de preferência se você conseguir fazer isso por 3 minutos antes de entubar. O fato de você colocar a máscara e pressurizar para ambuzar antes de entubar, isso só vai ser benéfico num paciente com franca hipoventilação. E mesmo assim, vai de pouco na frente, você, nessa situação, você prepara tudo lá, você faz 8 ambuzadas em 30 segundos e entuba. Mas não fica como era antigamente, ambuzando, 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 até entubar. Porque esse fato de ambuzar, ele se associa com complicação. Então ele mostrou categoricamente em estudos bem feitos, que se você pegar a máscara com uma bolsa com alto fluxo de oxigênio, só colocar no rosto do paciente, isso já consegue uma boa oxigenação, que é o mais importante nesse período inicial. que é a pré-oxigenação, pelo menos 3 minutos. Esse P, de pré-intubação, ele foi incluído agora em 2017. Eles fizeram uma convenção, com os maiores medicistas e dicas aéreas, e eles tiraram um P de drogas pré-intubação, de drogas para conscientizar a chamada otimização pré-intubação. Por quê? O que eles viram? Quando você pega um paciente hipotenso e intuba, a chance de morte dele é muito alta. Porque ele vai piorar a hipotensão, porque quaisquer que drogas que você use, mesmo que têm pouco efeito cardiovascular, elas têm um efeito muito forte no paciente que já está hipotenso. Então, se intubar um hipotenso, é muito ruim. Se precisar da iminência de parada, você intuba. Mas, muito do nosso dia a dia não é isso. O paciente está chocado, você já vê que precisa intubar, mas precisa ser agora, agora. Então, este P aqui é para, pegue dois acessos venosos calibrosos, corromulite de soro no lado e um litro de soro no outro. Pouco tempo não resolveu a hipotenção, liga noradrenalina, envia a periférica. Sobe rápido a noradrenalina, P agora e você intuba. Isso reduz a mortalidade. Então, se o paciente tiver hipotenso, hipovolêmico, sangramento, sempre que possível, antes de intubar, tente otimizar a hemodinâmica. Porque intubar um paciente já hipotenso é muito ruim. E aí vem a paralisia com indução, que na verdade é indução com paralisia, mas ainda é um P, que você dá um sedativo e dá um bloqueador neuromuscular um atrás do outro. Um bônus. O posicionamento que a gente vai discutir, passar o tubo com confirmação e os cuidados pós intubação. Esses dois, realmente, aqui são os mais importantes. Vou preparar o caminho para vocês. Vamos avaliar o paciente. Vamos escolher as drogas. Vamos mudar. Se for um pronto espasmo grave, um paciente com DPOC, nós vamos escolher a ketamina. Se for um paciente em estado frutimal, convulsivo ou em estado eclédico, a gente vai escolher o topofol ou midazolam. Então, para diversas situações, você pode mudar o sedativo. De maneira geral, o etumidato é útil para todas as situações. A ketamina também é uma droga bastante interessante, cada vez mais usada nos departamentos de emergência. porque é uma das poucas drogas, a ketamina, ela causa analgesia, causa sedação e ela libera catecolaminas pelo próprio mecanismo de ação. E a intubação com ketamina, normalmente o paciente se intubra, ele fica hipertenso, que é o sonho de consumo da gente. Então, cada vez mais a ketamina, ela vem se tornando a droga de escolha da intubação, exceto, exceto no paciente que o aumento de catecolamina vai ser ruim. Que situação é essa? O paciente já hipertenso, com emergência pertencível, aí eu nem me preocupo com a hipotensão. Esquemia coronária na rua. Essas duas situações, realmente, ketamina, você não usa. Então, a gente vai escolher as drogas, as doses, checar o material, se possível, o paciente monitorizado, com cardioscópio, e Apoxin, se possível com cartometria, é muito pouco usada no Brasil a cartometria. Ela é extremamente útil, tanto no paciente não intubado. Você consegue avaliar uma precisão muito maior com o CO2 exalado, que, para nós, tem uma função tão importante quanto o oxímetro. No paciente intubado, nem se fala. No paciente pós-parada, nem se fala, sem a intubação. Isso está mesmo, aí, na traqueia. E, é um dispositivo, daí, pouco, que nem um oxímetro. Dispositivo, daí, eu vou já mostrar para vocês. Não tem porque a maioria dos departamentos, os organizadores não sabem a emergência, ou a dificuldade estrutural do sistema impede que a emergência tenha qualidade. Mas, ainda há muitos anos de monitorização. acesso venoso, sempre anticubital, jugular externa. Outras vezes, você precisa passar acesso venoso central correndo, geralmente, a gente não faz isso. E, aí, vai ver os tubos disponíveis, checar, tudo aí que você já sabe, maringoscópio, ver se ela já está funcionando, vai ser monitorizado. Isso é para oxigenação. Realmente, é coisa que muda o conceito da intubação de sequência rápida. Não abusar, não insistir em pressão, em ventilação positiva, porque vai inflar o estômago, vai descender o abdômen, e o paciente vai regurgitar e aspirar para a mediana, para a traqueia. Nas situações que, realmente, precisamente ir lá, o paciente tem apneia respiratória, não em parada com a mediana respiratória. Se eu quiser ter oceia grave. Então, nessas situações, você escolhe rapidamente o agente nutô, faz oito angusadas e tudo. Mas, você não fica três, quatro, cinco, dez minutos, não usando o paciente. Isso é ruim. Isso permite obter uma reserva, pelo menos uns oito minutos, antes que a saturação caia. Isso eles avaliaram. O tempo que a saturação caia abaixo de noventa por cento, quando você pré-oxigena, por três a cinco minutos. E é isso que mostra a segurança. Então, aqui um indivíduo, por exemplo, normal. Aqui, normal, isso aqui está errado. É criança, né? Aqui, ele, quando você pré-oxigena, aí você tenta a intubação. Veja como demora isso cair. O fato que diferencia é que, na hora que você dá o bloqueador neuromuscular junto com o sedativo, você conta quarenta e cinco segundos. A intubação, ela fica muito facilitada. Então, você não fica um, dois minutos brigando com a musculatura do paciente para achar a via aérea. Quando você dá o bloqueador com o sedativo, e bloqueador, como eu vou falar para vocês, você conta quarenta e cinco segundos, as condições de intubação, elas ficam muito facilitadas. Então, é um conceito, como assim, por que é pouco usada no Brasil? Porque ainda existe o conceito, vindo da anestesia, de que o bloqueio neuromuscular pode matar o paciente. Você não vai intubar e a paciente morre. E até todo mundo também, provavelmente. Você não tem medo, quem não tem medo. Só que é assim, o que é legal, você pode olhar em parada, você pode ficar com a ventilação externa, por oito, dez minutos, nem se sabe se intubar precocemente na parada, é útil ou ruim. e a gente está mostrando que é ruim. Então, a droga que a gente mais usa é a subsinitulina, dura sete minutos, oito minutos. Na pior condição de não conseguir intubar, que isso é pouco frequente, você consegue tranquilamente com a ventilação do paciente. Então, existe muito medo de dar o bloqueio neuromuscular, que é exatamente o que é ruim para quem trabalha na emergência. Porque ao fazer da maneira que eu vou explicar para vocês, a condição de intubarça fica muito, mas muito facilitada. Então, qual é o princípio desse T que foi introduzido agora? O princípio é de identificar, mitigar ou atenuar as situações cardiocomunais que podem complicar os esforços de restituação. Mesmo que a intubação pareça rápida, seja rápida e pareça fácil. O princípio é intubar com menor chance de complicações. Uma série de trabalhos foram publicados, tanto em emergência como TI, que a ocorrência de potensão pós intubação se associa com a intubação. Essa é uma coisa bem comprovada. Então, todo esforço nosso deve ser de intubar, e mais ainda de intubar, sem usar uma droga que vá aumentar a chance de potensão. E se possível, preparando o paciente antes de intubar. Então, esse é o princípio. Buscar medidas que possam estabilizar o paciente para evitar complicações. E mais uma vez eu repito, se a situação de intubação for imediata, precisa intubar agora, por exemplo, a cianóide está preparada, não tem sentido. Aí você intuba e faz as medidas concomitante ou imediatamente após. Mas, se tiver 5, 10 minutos para correr volume, eventualmente ligar a nova adrenalina e intubar já no contexto, a gente faz isso se possível. E quais são os motivos? Porque as drogas usadas na IOT, praticamente todas elas, no paciente hipotenso, elas potencializam o choque. Então, as duas piores são o propofol e o midazolam. Raramente, hoje em dia, se usa midazolam para focar intubação. São duas drogas que deprimem muito o miocárdio. Todas, as duas causam bastante proteção. E são as drogas que mais se associam a complicações. São as drogas mais usadas, ou etomidato, que é baratíssima. Uma droga, assim, de quinta categoria. E a ketamina, que é uma droga que tem muita restrição por conta dos abusivos de médicos. Eu entendo que pareça. Uma droga que os médicos usam bastante como abuso. Mas isso não limita. Quando o seu povo tem que ter sala fechada, obviamente, tem que ter sala de emergência. Mas mesmo o etomidato, que é uma das drogas que tem boa estabilidade hemodinâmica, no paciente hipotensa, ela tem que agravar a hipotensão. Tanto que, regra geral, todas as vezes que precisar entubar um paciente hipotenso ou com P-alimido, a gente usa metade da dose recomendada na intubação. Do etomidato ou da ketamina. Entubar um paciente hipotenso ou limito com uma midazolam e propofol, isso aumenta a mortalidade. E é muito usado. Não sei por que é muito usado, porque são drogas caríssimas. São drogas caras. O midazol da gente já fica barato. Comprimido é barato, mas a no polo é caro. Então, esse é um dos motivos. E o segundo é, já é sabido e esperado, que na hora que você entuba o paciente e coloca no ventilador, você vai gerar no mínimo a pressão de PIP de 5, 5 quilos de água. Essa pressurização do tórax vai reduzir o retorno venoso por razões óbvias. Aumentar a pressão do tórax, o retorno venoso diminui. Então, isso já é um evento esperado. Por isso, o PIP de pré-intuvação para a pré-otimização. E é isso que eu falei pra vocês. Um dos grandes motivos desse novo PIP. que no paciente que já está com a bulimia reduzida, paciente com diarreia, paciente com trauma, paciente com choque hemorragico ou sangramento, ainda não de choque, pacientes com redução do volume intravascular, podem piorar. Se o paciente já vem com bulimia ou hipotensão, isso vai piorar e se associa a profundo choque. E aí, a mortalidade é maior. Tanto que esse O, ele é colocado, até pra você, pra você, pra nós lembrarmos, que, por exemplo, um paciente com pressão 10x7 ou 11x7, que precisa ser intubáculo, a chance dele ter hipotensão é razoável. Então, até pra você se preparar, e muitas vezes, até se a situação, ela é provável, de você já deixar ele pronto com a noradrenalina, pra você ainda não perder tempo, que é outra coisa que vai acontecer, a chance de acontecer hipotensão quando ele passar, ela é muito alta. E maior, quando o paciente estiver mais grave, maior incidência se o paciente tem que criar libido, então, o PCP é até isso, de você lembrar dessa otimização. E a recomendação é essa, se a necessidade da hipotensão não é imediata, não é agora, você pode esperar 5, 10, 15, 20 minutos, então, essas anormalidades hemodinâmicas inspiratórias, devem ser otimizadas tanto quanto possível. Os principais grupos dela, são esses aqui, ó, essa aqui é a tabela já do livro, a 5ª edição, que é fluidos, soro fisiológico, ou sangue, se tiver proteção, sangue se tiver sangramento, importante, paciente com sépsis, com interlatação, isso aqui, muitas vezes, é o paciente que a gente intubou na emergência. A gente raramente tem preocupação no paciente estável, o paciente que você está, até acontece, porque, muitas vezes, a emergência vira uma UTI, que a gente está cuidando do paciente durante dois dias. Mas, a coisa que vai entender é acabar, é um tempo. Os pressores, aqui é a epinefrina, ou a norepinefrina, a dopamina, é a segunda ou terceira droga. Eventualmente, naquele paciente que vem piorando, um DPOC, uma insuficiência cardíaca, aguda, democomunar agudo cardiogênico, você vê que ele está piorando, então, você tenta otimizar um CEPA para ocupar, quando você preparar a intubação, você tentar melhorar a oxigenação antes de intubar. Aqui é para lembrar, que quando tiver um pneumotórax, consultor, somente no trauma, assinédito, pelo exame físico, ou pelo ultrassom, contra o QF, viu que tem um baita pneumotórax, drena o tórax antes de intubar. Sem intubar o paciente com pneumotórax, ele vai piorar, pode até ter uma parada, ou evolução para choque obstrutivo. Tem pneumotórax, drena o tubo antes de intubar. E, aqui vem uma droga, que apesar de rotineiramente usada nas intubações, é uma droga que não deve ser usada na intubação do tracheal, exceto em circunstâncias específicas. O fetanil não faz parte da intubação de sequência rápida. Não tem benefício você dar o fetanil para intubar todos os pacientes. O fetanil só deve ser dado em algumas situações. Por quê? Porque ele não tem benefício. ao dar o sedativo, você já conseguiu o objetivo que você queria. Ao associar o fetanil, você aumenta a chance de complicação. O fetanil não deve ser usado na intubação. A não ser que tenha duas condições. Ou condições associadas com aumento da pressão intracraniana. Por exemplo, um trauma com a PA 20x10, 20x12. Porque o processo de intubação vai liberar substâncias, vai tender a mexer com a autorregulação cerebral, para cima, para baixo. Pode aumentar a pressão intracraniana, pode reduzir a pressão intracraniana. Então, o ideal é usar o fetanil nessas situações para atenuar essa resposta neuromoral associada à lariostopia. E a outra situação do nosso dia-a-dia é o AVCH. Você tem que vascular hemorrágico, está piorando, e você precisa intubar. Porque também é importante atenuar essa resposta cardiovascular. E a outra situação, que é o B de cérebro, C de cardiovascular. é o paciente com infarto, isquemia broncaide. O paciente com a emergência interpensiva, que ele já tem um ptônus catecolaminético aumentado. E o paciente com dissecção de aó. Veja que são os subgrupos dos pacientes. Um titulo muito exceto, um paciente com coma que não é AVC. Na maioria das situações, a gente não usa o fetanil. O fetanil, então, aumenta a pressão intracraniana, a VCH, inssecção de aorta, infarto, e emergência interpensiva. Fora isso, não tem valor, não tem benefício, o fetanil pode ser malérico. Para essas situações, a dose é de 3 microgramas por quilo. Nós temos, no pronto-socorro, seja ampulha menor, ampulha maior, é que 1 ml tem 50 microgramas. Geralmente a gente faz 4 ml. 60 quilos, 180 miligramas, 70 quilos, 210 miligramas, em torno de 4 ml. E aqui é importante que o fetanil deve ser infundido lentamente. Em 30 segundos, 1 minuto. A infusão rápida do fetanil aumenta a chance de aventar diverso. Então, nessas situações, 3 minutos antes da inflação, a gente faz, são de 3 a 4 ml de fetanil para atenuar a resposta cardiovascular. E, pô, nas outras situações, não tem benefício da o fetanil. Mesmo nessas situações, mesmo nessas situações, se o paciente tiver compreensão 9 por 6, 10 por 7, eles são livres, ele está prosseguido. porque o benefício que ele tem de atenuar a resposta cardiovascular é perdido, porque ele vai levar o paciente a choque. Então, eu falo pra vocês que, várias vezes, chegando na sala de emergência, o nosso L2 tem que levar o fetanil e o hormônio, e o paciente morre. Ele não pode falar nada. Você sabe que, ali, foi o meu serviço específico, mas não pode falar nada. eu, 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 tinha que levar o fetanil, não é motivação de energias, detanil, só situações específicas, não, isso não usar um paciente real em cinco. Não usar. Ok? Bom, e aí sim, aí, vem agora a hora boa. Olha, olha aí, tudo, pré-oxigenei por treinamento 3 minutos, a máscara, sem abusar, um oxigênio de alto fluxo. Pediu pra preparar, vai não ligar, passou sem o clima, pega as duas seriguinhas você vai marcar esse é o nosso número zero você vai pegar a seriga de retomidato ou de ketamina, ou de copofol ou de nidazolam nas poucas situações que nidazolam ou copofol são duas vezes e você faz essa situação você faz um pouco pega outra seriga do colocador muscular faz um bolo e pega uma seriga de 20 pra fazer um flush tudo ao mesmo tempo bolo do colocador do sanatino a maioria das vezes a gente usa o comidato a ketamina seguido do colocador muscular seguido do flush você conta 45 segundos com 30 segundos depois que você fez aí você quer dizer a outra coisa que não precisa antes de intubar você já deixar o paciente em posição de intubar precisa tem problema nenhum deixa ele lá em uma posição confortável deixa o coxinho se pousar e você só desce a marca rapidamente e posiciona o paciente por 30 segundos do colocador muscular imagina o desconfortável um paciente que já está com falta de ar e você já põe o deitado e fica mais 5, 10 segundos lá muitas vezes os anos sem necessitarem deixa na posição dele bonitinha ao fazer o protetor muscular um selativo aí sim vai em 20 segundos e deita ele rapidamente e você já com 45 você fica em condições muito mas muito melhores do que sem isso eu não posso falar isso pra vocês porque até 2 mil e 2 mil 2 mil e 2 mil eu fazia a educação com as condições habituais e aí quando você descobre essa técnica que você aplica você eu tenho ninguém que ensinou isso ninguém que ensina a anestesia não ensina e a pesquisa não ensina eu peguei essa frase e ele cruzar e sofrer e sangrar vão me ver tanto choro, parado então é isso escolheu a própria então por exemplo vai culminar o que a gente inflou com 45 segundos olha a duração dele olha o tempo de início olha o tempo de início para lidar zonando por isso que ele é um pouco ruim pode esperar até 1 minuto e meio até 2 para ele ter condições adequadas umidado 15 a 45 segundos duração curta também e a dose é essa 63 miligramas normalmente a gente tem isso pregado na sala de emergência uma dose que tem que ficar decorando nem se recomenda de ficar decorando quanto menos o médico nas emergências do mundo usar a sua memória quanto menos ele usar para melhor mesmo que ele ache que saia da leone tem que checar tem chance de erro muito grande então você checa 60 kg dá 18 miligramas ampola vem de 20 aproximadamente 20 miligramas que eu tomando quase sempre com ampola dá certo passou de 60 kg com ampola dá certo tem mais ou menos isso escolhe a dose da ketamina escolhe o cococó é uma droga que ela é muito barata muito barata talvez por isso que não tenha tanto apelo para se usar ok? então vamos lá o etomidato ele é um derivado imidazole ele é um serrativo hipnóide eu disser o paciente depois ele não lembra é uma droga assim ela é bastante interessante em pacientes com intervenção intracraniana com AVC porque ela diminui o consumo cerebral de oxigênio mas é por isso que ela virou a droga mais usada porque a chance de deprimir o miocardio e de causar hipotensão ela é muito menor mas muito menor que o midazolam ou propofol quem está controlando um tempo aí além? não? eu estou com quanto tempo já ainda? deixar eu falar aqui gente amanhã meia noite eu estou falando aqui tem 40 minutos de aula eu tenho mais canso tem 40 minutos 10 eu tenho mais 10? não, se não me der tempo minha filha aqui está difícil o que aconteceu com ela? o que aconteceu com ela? que sem evidência nenhuma ou evidência de estudos ruins o que são estudos ruins? estudos retrospectivos estudos observacionais bancos de dados isso em medicina intensiva que tem sido uma febre isso é a coisa mais deletéria para a medicina nos últimos 20 anos os intensivistas desculpa se tiver algum intensivista não vou deixar de falar a viadagem a putaria de ficar pegando os estudos ruins retrospectivos e eles implantaram isso como moda e todo mundo usa e pouco tempo depois que é um estudo adequado e eles mataram os pacientes ou gastaram fortunas e não foi bem benefício essa aqui foi uma delas o que vocês sabem? que é o etomidato ela indica essa enzima chamada 11-beta-quidroxilase que tem na na adrenal e aí reduz a síntese de corticórdia imagina uma época que citava corticórdia para sérios então com um ataque mundial a eletomidato detalhe quando a gente usa eletomidato da inculação é a dose comunica o eletomidato é um efeito se você usar 5, 7, 10, 12 dias o benefício de você dar uma dose imunica para um potencial de inibir uma enzima por exemplo não tem cabimento você troca uma estabilidade cardiovascular uma baixa chance de complicações menor mortalidade da intubação por um risco teórico aí saíram várias assim um monte de estudos um monte pequeno não recomisaram não dá mesmo quando você faz uma meta análise de qualidade mínima você vai ver que não tem evidência você não tem evidência para você dizer que o etomidato na dose única vai inibir adrenal e causar morte se quiser saber isso vai ter que pegar 5, 10 mil inculações zegar fazer prospectivo o médico aplica não sabe para a droga e ver daqui a 30 dias se morreu ou não ninguém vai fazer esse estudo vai ser difícil fazer porque quem faz essa inculação é emergencista quem trabalha na emergência faz ser ridículo isso então esse mesmo teórico assim não tem pavimento em frente e é isso assim as recomendações que é a revista do colégio americano de médicos e emergencistas a melhor revista de emergência que tem é que o etomidato de biose única não tem associação com a mortalidade em pacientes que necessitam de intubação estudos podem para saber ou também você querer imputar isso o etomidato tem que fazer um estudo normalizado grande essa aqui sim cada vez mais ela vem sendo usada quando você faz inquéritos do departamento de emergência dos Estados Unidos o que eles estão mais usando é a ketamina a ketamina é uma das paixões da medição de emergência tanto a sedação em procedimentos como a intubação pela grande estabilidade cardiovascular ela produz analgesia amnésia sedação e é isso ela libera a ketamina uma propriedade que sempre foi muito boa dela que a gente sempre usou foi no paciente com exacerbação grave de asma exacerbação grave de BPC que precisa intubar porque ele é um potente broncodilatador então você une uma indução da intubação com uma propriedade boa para a doença a outra droga também boa para a intubação no asmático no DPC é o propofol o propofol ele é um grupo dilatador é uma opção para o paciente com a PA 15 por 10 18 por 10 e a melhor opção se o paciente tiver concomitante a isso uma emergência perversiva ou tiver infartando e é uma das melhores drogas para intubar se o paciente já está em poloênio e você não tem como otimizar porque ele está em minência de parada que a área vira uma droga de escolha e mesmo assim a gente usa metade para a dor a gente não usa naquelas situações situações com aumento de catecolamina pode ser prejudicial se está infartando se está na dor de aorta ou no paciente com infecção grave e aí é o propofol é uma febre porque ele é muito caro sempre tem um lobby nas indústrias quando o remédio é muito caro promove a sedação em quinórdia e amnésia isso que eu falei para vocês ele é um grupo dilatador o propofol é útil em perversão intraturianiana por exemplo um paciente que está preversão intraturianiana e está hipertenso é uma droga boa mas veja a particularidade dela até mesmo não é multidaula mas para não resistir a sedação na emergência porque eu falo das piores drogas porque é a que mais causa hipotensão é a que mais deprime o miocárdio não tem propriedades anticoncilantes então não pode ser usada é a outra situação que é muito raro não é muito raro frente a cada 100 intubações nossas uma é no paciente com um estado epilético propofol por eleição de conmocivante e o mitazolam por eleição de conmocivante que são as drogas de escolha para o paciente com estado epilético e é isso o que é ruim dela porque o propofol causa venula dação causa incontenção e deprime o miocárdio numa situação que é intubação que já vai causar tudo isso por isso que ela é ruim então por exemplo o paciente está em estado epilético e está hipotenso é hipotendificado o mesmo benefício que ela tem não não supera o malefico é isso aqui que mata o paciente imediatamente e vem o benzo que é considerada a pior droga para intubação que é o o brisosepino o brisosepino e da zolano que é o clube no miocárdio a pressão respiratória e pode ser usada uma droga interessante no estado epilético bom e aí vem realmente o que faz a diferença na população uma é o sedativo que não leva hipotensão isso é muito bom para a gente se um paciente tender a não ter hipotensão ou ter uma hipotensão leve que você reverte rápido e a outra é essa a facilidade que você vai ter ao acabar extinguindo em qualquer movimento ou qualquer resistência muscular que é enorme a intuição de uma dose droga mais usada do mundo a subsinilcolina é muito parada radíssima uma droga que ela praticamente já saiu de mercado e ela voltou por conta da medicina de emergência sei que você fala para o anestesista eles falam que vocês são tudo louco de usar uma droga dessa eles vão matar os pacientes que essa droga é muito ruim aí tanto você fica bravo tanto você sofre na emergência você fala assim eu pedi sua opinião não 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 a dose 1,5 miligramas a gente também não decora pônio na sala de emergência mas 60 kg 70 kg dá uma pôr uma pôrinha a 200 miligramas é um pôrzinho velho pouco você dilui passa uma serinha de 20 você pega uma serinha de 20 que é o etumidato 10 ml de 20 miligramas você pega a serinha de subsinilcolina uma serinha de 20 e pronto a intubação pode contar 45 segundos eu já contei 50 milhões de vezes às vezes em um paciente que você tem que intubar e ele já está mesmo assim estado já você não consegue esperar a intubação ele está hipotensico às vezes nos 60 segundos a droga pode demorar um pouco para chegar na situação central mas é exatamente isso 30 segundos você tem que o paciente 45 pode passar o tudo que você vai conseguir o que é que saiu agora mais recente em algumas situações a subsinilcolina o que ela faz? ela despolariza o músculo ela é chamada planteador neuromuscular despolarizante leva a despolarização isso pode aumentar o potássio então se o paciente chegou com uma fístula de doença rinaltônica ou você já sabe que ele está com potássio ou semente sim aí você evita a subsinil e faz o ocolina já está disponível no Brasil mas raramente é colocada como opção da emergência porque alguém da emergência tem que ir lá pedir a padronização a outra situação também que é pouco frequente é você um paciente por exemplo com esmagamento teve um trauma caiu a casa ele ficou esmagado a chance de ter que a academia também é alta raramente sempre um paciente com esmagamento e a outra situação são algumas doenças neurológicas em que as terminações nervosas elas ficam muito sensíveis e aí pode ter uma resposta excessiva com o assunto sinifonina por exemplo de abarrei esclerose lateral aviatrófrica após o terceiro dia do AVC mas são situações restritas na maioria das vezes a assunto sinifonina é usada sem problema o que tem acontecido em muitos locais é muito certo se tem usado de caro rocronio na dose de 1mg por quilo alguns estudos previos que o rocronio não era tão bom quanto a sucinil usaram dose mais baixa 06mg nessa dose aí não é muito boa e eles falam que tem uma vantagem que tem um antigo que é o sugar com a 10 raramente se precisa usar um antigo nessa situação isso aqui é o último centro cirúrgico ou pacientes eletivos mas não pacientes que já tem indicação de intubação o que eles viram agora eles fizeram uma enquete nos Estados Unidos que mais na metade das emergências nos Estados Unidos já estão usando o rocronio como primeira droga porque ela não tem nenhum problema no renal crônico nem no doença neurológica mas realmente no preço se me colina a droga praticamente o preço e risol então é isso são essas situações a que espécie só para encher o saco dos alunos caramente você vê isso hoje em dia isso aqui sim também são muito rápidos ok bom aí você posiciona o paciente aqui a na verdade em vez de você colocar o coxinho na região hospital o ideal é levantar um pouquinho a cabeça do paciente se você puder usar um coxinho aqui ó que você eleve aqui você está sozinho você eleva aqui mas você gera também um desvio nessa situação o que ele quer dizer aqui ó que aqui deve estar um pouquinho mais baixo do que aqui é isso que faz o alinhamento dos eixos se você está com duas pessoas você põe um coxinho de dois decentivos na cabeça pede o colega para posicionar você consegue visualizar visualizar bem pode usar também um coxinho aqui essa técnica aqui é mais fácil e aí você vai passar o tubo na região lateral então de 40 45 segundos você pega o larinoscópio vai pela região lateral no movimento para frente e para cima e com o bloqueador neuromuscular você vê isso aqui muito mais fácil mas sem dúvida alguma sem dúvida alguma ao visualizar as cordas locais a sua a sua chance de sucesso é de aumentar oito por cento o que pode acontecer que aí você já fez o estudo primeira tentativa foi oitenta por cento segunda noventa e quatro é que ao você ter dificuldade de viver você não perde tempo insistindo insistindo então você tira tenta colocar o oxigênio mais um, dois minutos e aí você tenta de novo você não fica três, quatro, cinco minutos tentando mas veja que mesmo para um médico assistente quando a gente olha assim a gente que trabalha na emergência os colegas assim é o número de intubações que é feita é muito mas muito maior do que os americanos fazem por isso que para nós aqui no Brasil tanta intubação que tem na emergência é considerado como 98% e aí você passa o tubo depois de passar o tubo o outro aqui é exatamente isso o placement passar o tubo com confirmação visualizar a prega vocal realmente isso é evidentemente 100% sucesso se eu olhar a expansividade torácica pós-intubar você coloca o angulo com muito cuidado o que tem de pideumatóra gente a pessoa põe o angulo e faz uma ansiedade tem que ser muito leve durante um dois segundos eu estou cansado de ver a pessoa parece que está na área 220 volts pode olhar para o pneumatórico aí sabe o que acontece ele começa a ficar incotência para ah melhor a gente passa vai para a necrópsia para o pneumatórico então na hora que você entura o paciente você tem que pegar um angulo com cuidado e faz o movimento lentamente durante um dois segundos não adianta fazer o movimento que fosse que vai causar pneumatórica e aí você faz a escuta rápida estômago para a direita para a esquerda superior para a direita para a esquerda mas é obrigatório nível um de evidência a você colocar você coloca já junto com o tubo o aparelho que é a capometria e aí ela vai mostrar para mostrar para vocês um momento e a outra coisa que a gente tem feito rapidamente para ver se o tubo está no isolamento ou não pegar o aparelho de ultrassom é muito ridículo você pega o aparelho de ultrassom e aí você vê os anéis para que aí é um negócio verde precisa nem ser bem que é ultrassom logo após a intubação e também para ver o pneumatórico e para ver se está seletivo ou não e a capometria é isso que é a vantagem o ultrassom tem essa vantagem agora que vai ter estudos comparando o ultrassom o capometria eu não sei nem se eles vão perder tempo com isso mas na hora que está no isótopo você vê uma curvinha ou pequena ou ele quase não se mexe o que acontece aqui aqui o paciente ele expira aí o CO2 aumenta aqui na hora que ele inspira o CO2 cai o transdutor está aqui fora então quando você vê essa curva o paciente está o tubo está não passa seletivo porque extra é outra coisa no neutro passando você intubar o isótopo não é ruim não é uma coisa que acontece agora você deixar o tubo no isótopo é péssimo porque ele vai dilatar o estômago e vai aspirar com 100% certeza não é muito bom o isótopo mas é péssimo você não descobrir então a capometria ela se veia o ACLS desde 2005 se eu não me engano eu já recomendo a capometria para checar o tubo e essa capometria não chega nas emergências do Brasil e o raio-x você faz muito mais para ver um pneumotórax alguma complicação porque ele desce o tubo está ou não bem alcado e com o tração a gente consegue ver isso também até mais fácil fixo o tubo tudo é importante está o tubo e aí você vai otimizar a questão respiratória extremamente importante começar com baixos pílis e mais ainda imediatamente com o comitante se ele não estava em poteio se ele não estava chocado pode acontecer já estar preparado para essa ocorrência que é a principal complicação realmente a intubação esofágica e essa letiva é fácil porque a oculta ela se torna assimétrica aqui os tempos só para finalizar já acho que é o último slide mas é isso a gente coloca o zero na hora que a gente faz o retomidade com a subsinil zero mais trinta posiciona o paciente zero mais quarenta e cinco segundos pode contar quarenta e cinco segundos você passa o tudo ou seja não tem sentido já deixar o paciente em posição de intubação por tempo zero ou antes disso é muito desconfortável o paciente e a gente vai manejar veja um minuto você já vai manejar o risco de complicações então se a gente for finalizar a aula acho que é isso preparar o preparo se possível acessor de novo não abusar mas coloca só oxigênio três a cinco minutos a cem por cento o fetanil são situações especiais algumas calipatias algumas doenças neurológicas aqui a intubação padrão para habitualmente em 100% dos casos é tomidato 0,3 miligramas por quilo ampola vem 20 miligramas 10 ml sucin de 1,5 miligramas por quilo ampola vem de 100 basicamente entre 60 e 75 quilos é uma ampola de tomidato com a ampola de sucinicolina posiciona por 30 segundos entuba com 45 um minuto já depois você já vai para trás de complicações ketamina é a melhor droga para um paciente de hipotêncio é uma droga tão boa quanto é tomidato é uma droga melhor que é tomidato para a instabilidade de hemodinâmica propofol lidazolam para situações específicas isso é o mais caldo para repetir não era para estar aqui e é isso e a sequência rápida é imprescindível para a intubação no departamento de emergência que constitui a melhor maneira de evitar a projeção relacionada ao procedimento com maior taxa de sucesso já na primeira tentativa a intubação correta e de qualidade é uma habilidade obrigatória para todos os médicos que atuam em serviços de emergência e é considerada uma das grandes dos grandes pilares da medicina de emergência no mundo via aérea via aérea eles são muito fortes que é outra coisa que falta para nós aqui no Brasil e durante os 3 anos de residência eles treinam tudo que existir de intubação eles treinam porque você nunca sabe quando você vai precisar disso ou daquilo ou daquilo então treinam eles tem vídeo-admoscopia eles tem broncoscopia eles tem intubação retrógrada eles tem tudo e eles treinam tudo então e essa é a única especialidade que faz esse tipo de treinamento por isso que eles consideram aérea como uma questão de honra porque na verdade foi toda uma construção já própria da especialidade isso aqui é muito importante se precisar intubar imediatamente paciente com hipotensão não use propocono emidazolam não use use metade da dose do eutomidato que é também é isso que eu vou falar para vocês perguntas? eu tenho você não faz uma declaração de amanhã assim você mostrou algumas atualizações aí e já tem um tempo que a gente começou a fazer intubação de sequência rápida na vermelha com um pouco de dificuldade eu lembro que aí foi a primeira a falar e depois a gente começou a estudar então assim eu queria fazer algumas perguntas primeiro você não falou do ambu válvula bolsa saiu você pode fazer só com ambu ou precisa válvula bolsa para fazer pré-oxigenação o dispositivo do ambu com reservatório de ambu bolsa para o máximo porque o reservatório de oxigênio para a intubação você coloca no máximo ela enxinha rapidinho você consegue ofertar um 2 a 100% ou 3 a 5 minutos então o ideal é pegar o mesmo que a gente faz para usar um reservatório e deixa só sem precisar sem fazer a pressão positiva outra pergunta é o seguinte também que eu senti um pouco de falta o seguinte como houve essa mudança a intubação de sequência rápida é para todos os pacientes da emergência é para toda intubação não prevista que a intubação prevista é um paciente que você vai intubar no centro cirúrgico porque vai operar é um paciente que você por alguma razão você precisa intubar para um procedimento mas assim é um paciente que ele ou ele está em suência respiratória ou ele está em choque ele tem uma situação aguda que necessita de uma intubação assumindo a hipótese que o estômago está cheio então peraí a sequência rápida de um paciente que você precisa pré-oxigenar em 3 a 5 minutos e é um DPOC um bronquospasmo severo você vai esperar esses 3 a 5 minutos para fazer ou então outro exemplo é demagudo do pulmão que o paciente está espumando rosa está com hipotensão aí você vai esperar 3 minutos aí você já faz imediatamente o entomidado e o bloqueador o que não vale a pena é você querer optar por fazer 10, 15 minutos de angusada para tentar melhorar a respiração para tentar intubar quando é isso que causa complicação então assim tanto que eu falei assim nas situações que você precisa intubar agora imediatamente entomidado porque adoe intubar aí você não tem como preparar você não tem como sai dessa coisa errada né uma coisa que realmente isso eu posso falar para vocês que é uma coisa que a gente já vinha mesmo sentia falta em relação às regulações porque assim essas é tudo que esse grupo faz que já hoje é muito centro não é só lá na Harvard mas é uma coisa que praticamente vai virando para as emergências vira quase uma obrigação no sentido que sabe que são grupos muito bons independentes se eles têm um know-how em termos de independência então a gente adota e a gente sentia falta dessa questão de valorizar a otimização então por exemplo não estava escrito não estava explícito que se o paciente está hipotenso e dá para segurar 10 minutos tem tudo e aí agora ele está reforçando assim pega dois acessos venosos liga a nora para outra coisa que o pessoal tem eles com um acesso muito bom periférico grosso se for jubilar externa grossa pode ser a nora em diante periférica precisa passar a ser central mas professor se você tiver um paciente como é na emergência muitas vezes ainda tem que imediatamente ver se é via aero difícil ou não porque tem os parâmetros e você faz o sucosino colina na hora de entubar não conseguiu qual seria a alternativa pensando nisso não fazer o sucosino colina por enquanto a mesma ventilação que você queria fazer nele você consegue fazer no paciente com sucosino essa é a diferença o que eles diziam que ao não entubar sucosino e aí você acabou com um movimento respiratório isso aí caiu por terra porque você consegue manter uma ventilação no paciente em parada por 10 a 15 minutos o paciente está em parada hoje esse é um negócio assim que eles não sabem ainda o que recomendar um negócio assim pré-hospitalar o paciente está parada entuba logo ou segura a tendência hoje é segurar retardar a intubação porque a intubação aumentou a montagem então o medo de dizer ah vou dar sucosino não vou entubar morreu morreu porque você vem tiro assim de em parada os 5, 7, 10 minutos e a sucosino dura 5, 6, 7 minutos última pergunta em relação aí só em relação a você tem ideia assim ó o que que eu vejo assim em muitos locais então assim em muitos locais o médico entuba ele não sabe fazer um filho então aprenda a fazer um filho então aí o que acontece só que assim não tem ninguém que está sofrendo para ele também então assim ele vai ter que entubar a chance uma via aérea é difícil a chance de você conseguir entubar com sucosino ela é muito maior do que sempre mesmo sendo uma taxa menor entendi então assim você tem que correr o ideal é que o médico que for entubar ele pelo menos saiba fazer uma tri porque aí pelo menos ele já tem uma via aérea cirúrgica você sabe uma técnica que é muito boa que é você pegar você fazer uma intubação retrógrada você posiciona aqui abaixo da cartilagem da cartilagem e pega uma agulha mesmo de intracarte aí você funciona e passa um fio guia aí sai na boca e você entuba eu acho que não dissemina muito isso porque as empresas querem ver tudo na medicina geral da família tudo tudo não está errado mas assim os dispositivos de de uralingoscopia são 200 300 500 mil reais intubação retrógrada é zero custo porque você pega uma agulhinha de passão a ser central você mira aqui o fio sai na boca você consegue intubar a última pergunta é a seguinte você falou intubação em pacientes com hipotensão você já usou ou se não usou recomenda ou não recomenda o metaraminol o metaraminol o que é isso? é nome comercial é o aramin ele ele a gente usa lá na emergência da gente o paciente chega com hipotensão você faz a divisão de 1 para 19 faz 1 ml a pressão sobe na memória isso é inclusive é uma opção é uma opção só que eu na minha opção o dia a dia eu o que é que acontece eu inicio a noradrenalina que é muito fácil muito simples mas é uma opção eu não tenho usado porque é uma questão pessoal minha validar na literatura saiu até uma publicação recente agora eu não gosto dessas coisas mas assim é porque tem muita coisa que é que pode ser usada e eles vão fazendo recomendação para os locais mais pobres o que eu acho que aí é um vício que não acaba nunca você vai atingir uma coisa vai fazer uma coisa improvisada que até dá um pouquinho certo mas você nunca vai enxergar eu acho que tem que ir logo assim se você consegue no Brasil fazer coisas na saúde para tanta coisa e você vai lidar com o paciente com morte iminente é uma coisa que agora a gente vai conseguir fazer mas tem muitas drogas usadas desse tipo assim de drogas em boulos drogas meio que improvisadas eu tenho pago essa é uma opção dada recomendada não se tem um nível de estudo muito bom mas eu assim tanto usar noradrenalina assim a noradrenalina em dois minutos você consegue manter um nível pessoal porque é outra coisa que mudou também antigamente a gente entuxava o paciente de soro e aí hoje em dia você iniciou um pouquinho de soro mas você já inicia a nora porque aí você tira rápido você faz o contrário você não você não deixa o paciente meia ou uma hora e aí por tenso entuxando de volume para depois dar nora não precisa dar nora hoje mais precoce essas coisas assim elas vêm assim é muito mais tem muito mais benefício você iniciar na hora precoce se o paciente está profundamente chocado e entuxa de volume e tira a nora do que você deixar porque assim o paciente que assim quando está pressão 8 para o 5 7 para o 4 mas o paciente tem pulso o auxílio pega uma coisa mas assim uma situação o auxílio não pega o pulso é quase peado na audível essa é uma situação que é hoje encarada quase que parada então é uma situação que não dá para você esperar meia hora uma hora dando medidas pouco agressivas no paciente com o pé inaudível nesses casos muitas vezes você já inicia um litro em cada soro 5, 10 minutos viu que não estava na esposa e inicia a 9 com o pé com o pé sim